Eu tô gostando muito do Joca, aliás, da oficina, né? Porque eu me interesso muito por jornalismo, então eu quero ser jornalista quando eu crescer. Tô gostando bastante que eu já fiz uma amiga. A gente tá fazendo juntas agora. Vai revezando, e aí você também conversa pra gente cuidar não se, tipo, uma pessoa sabe uma coisa que você não sabia, mas você sabe de uma coisa que ela não sabia. Aí você vai aprendendo, né? Eu adorei escrever matérias que vão pro Joca. Isso aí é incrível. Eu fiz uma resenha, também fiz uma maluquice. E a gente tem uma reunião de pauta aqui. E eu acho muito legal. Eu gostei também de fazer maluquices. Maluquices foi muito engraçado. Eu realmente gostei bastante, foi bem divertido. Isso aqui é uma coisa que eu nunca tinha feito, nem visto, nem feito na vida. Então é uma coisa totalmente inusitada e nova. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti